Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, segunda-feira, tá ligado? Segunda-feira, quem viu o vídeo anterior, mano, já sabe que aqui vai acontecer umas paradas, né, tio? Vamos ficar aqui na contenção, Priscila. Aí, onde que é a parada? Tá com o dinheiro na mão? É ali, ó. Ah, aqui, aqui, aqui. Ah, eu tô com uma graninha aqui, não sei se vai dar pra comprar, vamos ver. Isso aqui é uma M4 que o cara me deu, velho. Vou ficar aqui na guarda, positivo? Ah, fuzil, mano. Vou pegar mais munição aqui. Não sei lá, comprei seis balas de fuzil, mano. Aí, agora sim, mano. Aí, agora, vamos lá aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vou guardar aqui a arma, de boa. Aí, vai começar aqui, hein, mano. Deixa aquele like já no início do vídeo, hein, mano. Tudo certinho. Bora, vamos lá pra baixo, que a gente vai sair em convoio. De boa. Já tem em mente qual a loja, vai ser? Mas vamos ver, porque parece que já estão passando algumas, hein, né. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda. E hoje vai dar ruim isso aqui, ou vai dar bom? Tem que ganhar uma grana, mano. Os caras vão... A gente vai meter o louco agora no meu, logo a loja aqui, filho. Esse vai dar certo. Tá cheirando... Um cheirinho que vai dar ruim, velho, isso, velho. Ó, esses dias eu dei uma passada aqui, mano. Os caras do exército estavam nessa região. O exército? É, o exército, mano. Tomei até uma batida aqui, velho. Caralho. Foi ali na frente, mano. É, mequei baixo pros caras. Não, dá ver que eu tava com nada. É, eu vou chamar os caras, reunir os caras aqui, deixa eu passar uma aqui. Demorou. Ih, pá, vai dar ruim agora. Vamos ver, vamos ver, velho. Vamos esperar aí os caras chegarem, velho. Vamos aí, a gente vai lá pro frango lá. Demorou, demorou, vambora. Aí os caras já acharam o local certo do frango, mano. Eu não faço ideia como que é esse frango, velho. Vambora. Vou botar o sentido de segurança aqui, de boa. Esse é tupete. Como que é esse negócio do frango aí? É um local grande? É uma lojinha, já. É uma lojinha que a gente geralmente assalta. Ah, pode crer. Vambora, o cara falou que é easy assaltar, mas geralmente os caras assaltam lá, então deve ser um pouco mais fácil aqui, ó. É essa loja aqui, mano. Ixi, vai dar ruim, hein. Vai dar ruim, vai dar ruim. Aí, vambora. Você posiciona aí que eu fico lá dentro, né? É, vai entrar com mais um e a gente vai ficar aqui. Eu e você, Gireirinho. Demorou, demorou. Já vou, então, com a... Calma aí, Gireirinho, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, de boa, de boa. Cara, já puxou a mão ali, velho. Tô só comprando suquinho de laranja. Exatamente, lógico. Calma aí, Gireirinho. Calma aí. Calma aí. O franguinho, franguinho, gostoso. Opa! Ó, deixa eu puxar aqui no teu vídeo. É, o que que é o negócio aí? No jato, mira nele. Demorou, demorou. Calma aí, dentro dos dois vai ficar aqui dentro. Vai ficar eu e Jeremias aqui dentro, né? Tá, e tu vem... Faz, Jeremias... Ó, conta aí que a gente vai meter o pé aqui. Pode contar aí. Beleza. Tá bom, pega o pé. Quer contar, Jeremias? Vai, com o no jato, você mete a... Na cara dele ou eu? É, você que sabe. Quem quer contar a tua, eu? Ah, uma boa ponta aqui, pode deixar. Tá, demorou. Três, dois, um... Dois, um, é... Vai, tiozão. Vai, tiozão. Passa a grana, vai. Passa a grana, hein? Vamos, vamos, vamos. Vai, mano. Dá com essa cara de idiota sua, tio. Vai, vai, vai. Passa toda a grana. Ah, que f***, irmão. Vamos, vamos, vamos. Não tem dinheiro. Então eu quero a comida, filho. Eu quero a comida. Vai, vai. Eu quero franguinho com batata, hein? Eu quero... Vai logo, eu quero... Ah, mano, cadê meu suco? Vamos, que eu quero o meu suco, irmão. Gostei desse capacete seu também. Tira logo da cara, vai, ô, seu trouxa. Quero franguinho também, irmão. Vai, vai. No saquinho, você tá parado por quê? Ô, esse cara tá querendo ser passado, hein, velho. Ei, vamos acertar esse franguinho aqui, irmão. Não, tiozão. Nossa, a gente tem que esperar dois minutos ali, gai. Cala aí, vem cá. Deixa eu descer aqui. Vixe, os caras já chegaram aí, certo? Ó, chegou o zoninho, meu. O zoninho tá ali, ó. O zoninho tá ali atrás. Ali é a porta. Na hora que já chegou o homem, certo? Vai ficar nós dois aqui mirando, ó. Já estão trocando tiro. Cuidado, cuidado, cuidado. Se chegar, policial, tu mete tiro. Não, tô ligado, tio. Nossa, se botar a cara aqui, velho, já meto a mão. Daqui da porta, dá pra gente ver se tem alguém pra pegar por trás. Cuidado, cuidado. Tem ninguém em cima, não. Vambora, vambora. Caralho, os caras já estão ali fora já, tio. A gente tem tempo, tem um minuto e meio. Tem um minuto ali em cima ali, ó. De boa, de boa. Cuidado. Vamos ver. Cuidado, só direito e esquina. Tá tranquilo ainda, de boa, tá favorável. Vai, tiozão. Cadê meu frango, caralho? O cara não fez meu frango ainda, mano. Eu sair daqui sem frango é osso, hein, mano. Vai, 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 vai. Um minutinho aí, dá pra acabar, mano. Um assalto, velho. Lá em cima eu não vejo ninguém. Pera aí, você vai não vir ninguém, não. Tá tranquilo ainda, hein, garoto. Tá tranquilo ainda, tchau, não botou a cara, não, tio. Essa lojinha aqui eu tô achando fácil, franguinho, mano. Eu vim muitas vezes aqui, tchau, não tem segurança. Não tem segurança, tio. Vambora, vambora, tchau. Os caras estão ali atrás, ali, já estão saindo já. Dez segundos falta. Tá tranquilo, hein, tá tranquilo. Não vem ninguém, mano. Vai acabar, vai acabar o roubo, vai acabar o roubo. A gente vai ganhar grana. Vou pegar a grana com o cara aqui. Bora, vambora, vambora. Bora, 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 jeremias, bora, jeremias. Caralho, jeremias, deixa eu ver aí. Bora, vambora. Caralho, montão de dinheiro aqui, velho. Nossas costas, tio. Agora a gente vai lavar. Vambora, vambora, vambora. Tá, vambora, vambora. Caralho, mano. Uma grana boa, hein, mano. É, vai sair de patrão agora. Top, top, tio. Ainda bem que os homens nem botou a cara. Não, botou, pô, não me matou. Ah, eu nem vi, velho. Não vi nem os carros dos caras. Matou lá em cima, velho. Porque... Ele botou, mas não me matou os caras. Ah, pode crer, mano. Caralho, os caras estavam lá mesmo, velho. Já foi, filho. A polícia federal, mano, o bagulho. Não matou o japonês da federal. Caralho, mexer com o federal. Dá ruim, mano. Vai vir um monte depois aí, filho. Já, mas ele não é segura branco. Pode crer, pode crer. Mas aí, o cara lá levou 10 mil ou tá os 20 aqui? Não, não. Cada um leva o seu. Ah, pode crer. Boa, boa, boa. Deu 42 dias o sujo aqui. 42 mil. Ah, vai dar uns 20 mil então. Top, top. É, foi mais ou menos tranquilo, né, mano? Depois... Depois, se vocês quiserem mais, a gente dá um jeitinho também, mano. É, pode ir embora, pode ir embora. Caralho, velho. Deu uma grana do caramba, tio. Vamos lá lavar esse dinheiro. Ih! O bom que o carro dos caras aqui é rápido, hein, mano. A gente já tá chegando no local ali pra tá limpando, velho. A gente limpa, já fica de boa e já mete outro já, mano. Que isso, mano. Aí foi tranquilo, hein, mano. Esse, esse do frango é o que dá mais grana ou tem um que dá mais ainda? É, eu acho que é tudo igual. Ah, pode crer no banco assim e não dá uma grana a mais, não, né? Ah, o banco dá uma grana boa, mas é... Por exemplo, vai saltar, tem que tá com o mínimo 7. Aí tem que dividir com os caras, entendeu? Aí, aí dividir, dá o que? Uns 100 mil, uns 100 mil. Ah, pra cada? Não, 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 pra cada não. Dá 200 mil, eu acho que 200 mil total ou 100 mil total. Ah, sim, dá pra dar uns... É, dá uma graninha ou menos. É mais fácil, eu vou me roubar uma rolajinha. Eita! Ai, 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 cuidado. Caramba, aí sim, ganhou um vintão, mano. Vintão, a gente consegue na rua pegar um... Uma paradinha, uma paradinha. Ah, eu posso tirar porte aqui, guys. Eu vou fazer no próximo vídeo, vou tirar um porte, mano. Aproveitar a grana aqui, véi. Já conhece, né? É, aqui a gente já... Ó, vou lavar essa paradinha. Outro que lavar a graninha. A parte sua vai ficar quanto? Dezão? É o quê? Sua parte dezão? Não, não, fica tranquilo. Ah, de boa, de boa. Eu tô meio fudido aqui, se eu tenho que ir no hospital. Ih, rapaz, você tomou tiro de raspão? Então, acabei tropeçando, caí lá de cima do prédio, mano. Nossa senhora, é, posso passar no hospital, véi. É, então. Na roça, é que lá. Se quiser meter uns assaltaceiros aí... Ué, vambora, mano, vambora. É, agora o jogo virou, né? Ah, tem que ir ver, né, mano? Deu ficar sem dinheiro assim, mano? Tava com dinheiro pra caralho, eu tô sem, mano. É, isso aí. Os caras não param. Caralho, tem que ir assalto que tá tendo, véi. Eu fui tentar ir pra vida do bem, sabe? Mas aí eu fui vender... Vender pizza, cara. Aí não é comendo, não. Vender pizza não é comendo, não. Ah, pizza? Não dá, não, mano. Foda. Foda de pizza, cara. Ah, ele deu certinho, mano. Voltei com a vida do... Deu quanto aí? Deu 21, mano. Aí, ó. E aí, imagina tudo isso vendendo pizza. Quando vai demorar pra... Se o cara conseguisse que venderam pizza é um ano, véi. Ah, é, deixa eu guardar a grana. Vai querer meter um agora, os carinha na rua? Claro. Pensei que já era vítima, mano. Já achei que era a vítima número 1, tá ligado? Deixa eu tomar um negocinho. Caraca, ele pode ir pra ele. Que isso, mano. Ih, mal. Ah, chegou até bombeiro aí, véi. Beleza. Eita. Cara, chegou até bombeiro aí, véi. Pô, tá mal mesmo, eu já ia assaltar ele. Mas acho que não pode não, pô. O cara tá trampando ali, né? Não, agora pode. Mas tá, acho que não, hein. Será? Puta, é verdade, né? Eita, nóis. Passou um carro amigo ali, véi. Eita, pô. Tu viu? Caraca, ele arrompou com a Lamborghini, véi. É, tá podendo. Vamos aí, cara, tá podendo. Pô, naquela região sua que tem um monte de lixeiro, pô. É, vamos lá, vê. Deixa eu... Esse é melhor. Mas... Caraca, ele tá dirigindo bem, véi. Caraca, o cara é do exército, véi. Calma aí, vamos na XRE aí. Ué, 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 é só pegar o cara do exército, mano? Não, na XRE, pô. Ué, mas tá perto do exército, caraca. É verdade. Deixa eu... Ele passa o rádio e pega todos nós dois ali. E o carro dele todo ferrado? Eu vi, tá sem as portas. É, vamos ver se tem lixeiro aqui. É, aqui nessa região sempre tem um lixeiro aí, mano. Caraca, uma lixeira é ossada, né, mano? É, aqui tá tendo um pouco. Malu. Tá dentro da estrada aí, rapa. Te ajuda, mano. Tá precisando de alguma coisa aí? Te ajuda. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Vem aqui, se nós te ajuda. Aqui, ó. Nossa. Nossa senhora. Esse é um cara que vai ser muito roubado, vai. Ah, caralho, mano. Só atenção. Aqui, aqui, amiga. Ô. Tá precisando de ajuda aí, irmão? Qual que é a ajuda que você tá precisando? O que que tá precisando? O cara não fala, mano. É só de... Tá precisando de quê, irmão? Carona? Carona um caralho. Vai, passa tudo. Vai, Tito. Passa tudo, irmão. Eu quero nem saber. Deixa eu ver. Não mete o louco, não, hein. Mete o louco, não. Passa o celular pro cara ali, ó. Passa o celular pro cara. Passa o celular, vai. Vai, passa o celular pro ele aí, bora. Eu gosto de celular. Tomara que seja iPhone, irmão. Se não for iPhone, eu gosto de ficar doido, hein. Agora você vai correr daqui, se ligou? Vaza, tio. Vaza, vaza, vaza. Essa correntinha aí, flor, que eu tô quase arrancando ela do seu pescoço. Vai. Corre, irmão. Vamos ter que pegar. Vamos ter que pegar. Corre, irmão. Vai, 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 vai. Corre. Corre, corre. Tá subindo sua perna não, tio. Vazou, vazou. Boa, vazou. Aquele ali já era, irmão. Já não tem mais celular, tio. Cara, é que maldade. Bora lá, bora lá, bora lá. Catamos o celular do cara, velho. É, menos um celular, irmão, pra ele. Celularzinho, tá bem valorizado, mano. Se você vender por milzinho aí, já tá tranquilo. Corre, vende rápido, hein. Vende rapidão. Na prefeitura ali, ó. É isso aí, guys. Até que vocês tenham gostado do vídeo. Gosta desse vídeo, mano. Deixa muito like que eu vou saber, velho. Aí, ficou um monte de like que eu vou saber, tá ligado? Um monte de like, inscrição, tá ligado? E aí eu vou saber que vocês gostam desse vídeo e vou tá fazendo mais, velho. Aí, vamos ver que os caras tá passando mal, tio. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, velho. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto